Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, daquele jeito, daquele pique, pra quem não me conhece, eu sou o Gia Felipe. Família, é o seguinte, vocês já tão vendo aí na thumb, tá vendo aí no título, a gente tá indo... A gente tá indo fazer um... O que que a gente tá indo fazer? Ah é, a gente tá indo fazer um passeio de navio, galera. Eu e a família Loures, a gente tá indo fazer um passeio de navio. É... Gente, fala com vocês, gente, eu não sei nada, eu não sei que dia que a gente vai, eu não sei que dia que a gente volta. Eu só sei que eu tô indo pra São Paulo hoje, o navio vai sair de Santos. Eu não sei pra onde o navio vai, pra onde ele volta, eu só tô indo, tá ligado? Eu tô indo, fui, descobri agora de tarde que eu vou ter que ir de ônibus. Então, vai de ônibus eu e o Lulu. Aí porque não ia caber todo mundo no carro, eu e o Lulu falavam, não, a gente vai de ônibus então. Porque só não ia caber uma pessoa, mas irmos sozinhos de ônibus, é mó ruim. Aí vai dois que vai conversando, tranquilo. Então, a gente tá saindo agora pra São Paulo, eu vou filmar pra vocês. Mas eu vou filmar mais lá, né, porque aqui ninguém quer ver nada, não. Vocês querem ver no navio, né? Então, já já a gente chega no navio. Tô aqui em Belo Horizonte, agora são, ó, são 9h15 da noite. Acho que a gente chega em São Paulo amanhã, por volta de 10 horas da manhã. Família, então já não vai esquecendo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, pra vocês ficarem atentos aí nos videozinhos, que agora eu vou soltar vídeo sempre. Eu juro que eu sempre falo isso, mas eu tô com muita ideia de vídeo. Gente, vocês também tão me perguntando muito sobre a nossa mudança pra São Paulo, se vocês quiserem. Eu faço um vídeo explicando, tipo, a Câmara já fez, explicando em geral. Mas explicando mais a minha parte mais detalhada, como que vai ser, o que eu vou ter que fazer. Vocês tão perguntando o que eu vou fazer com o meu carro, o que eu vou fazer com o meu cachorro. Como é que eu vou fazer com a minha família. Aí eu tô pensando em fazer um videozinho explicando tudo pra vocês. Só tô aqui marcando o Lulu, porque ele entende melhor de ônibus que a gente vai na rodoviária. Eu tô aqui na rodoviária já, tô esperando o Luiz. Nosso ônibus sai 9h50, são 9h15 e o Luiz não chegou. Dá, né? Falta muito tempo ainda. Galera, já entramos aqui na rodoviária. O Lu chegou aí também. Olha aí, beleza, galera? Beleza? E agora a gente tá indo, gente. Não, a gente tá parado. Não, mas a gente tá indo. Gente, mas agora eu não vou filmar mais nada aí do ônibus não, que eu vou entrar no ônibus, vou apagar. E também vocês nem querem ver no ônibus, né? Vou filmar o que é interessante pra vocês. Daqui a pouco eu volto aí. Volto em São Paulo, em São Paulo eu chego. Não, é isso aí. Galera, acabei de chegar aqui em São Paulo. Acabei de chegar ou não? Grava pro vlog, meu canal. Cheguei aqui em São Paulo, aí a gente foi pra house, ficou um pouquinho lá, dormiu-me e agora a gente já tá indo pra São Paulo. Mentira, como é que você prova que você é verdade? Você tá indo pra São Paulo duas vezes, cara? Ele já tá em São Paulo, né? Não, foi o seguinte, é que a gente chegou em São Paulo, agora nós tá indo pra Santos, pô. Entendeu? A Cátia tá aqui com a gente também. Dá um salve cá. E bora, gente, agora eu só vou gravar pra vocês no navio, porque eu já falei, em ônibus não tem nada pra gravar, não. Só o Luiz que faz turno em banheiro de ônibus. Inclusive, meu canal vai estar no link. Não vai ter link, não. Noi, gente. Vocês não tem noção que acabou de acontecer comigo, não, velho. Eu vim tranquilão dormindo na cadeira e tinha chocolate na cadeira, mano. Mano, pega a viagem, como tem a vida? Como é? Como é que eu? Tá bom? Tá valendo? Caralho, mano. Mano, esses trens só acontecem comigo, não tem base, não, velho. Família, já chegamos aqui no lugar do embarque, do navio. O Diego já tá tomando, ó, a gelada. O que é isso? Não, achei que você tava me dando algum sinal. O Dendia já chegou aqui também. Eu tô na água por enquanto, né? Mais tarde eu começo os trabalhos. Natzinha, dá um salve, Nat. Também, então já tá todo mundo. Tamo esperando agora pra subir pro navio. E é isso. Família, tô chegando aqui no navio. E, mano, o trem é grande demais, o trem é imenso. Parece um prédio, velho. É muito grande mesmo. E eu nunca andei de navio, né? Eu tô com um pouquinho de medo, mas... Eu acho que, ó, acho que esse treinato ainda não, né? Apesar que a gente tem que afundar. Não, querendo papo ruim, vou parar com isso. Aí, família, chegamos aqui, tá ligado? O Diego aí que é o levador? Pai, eu tenho maldade, quero só deitar. Mano, eu tô cansadão, velho. Nossa. Só, só quero chegar. Aqui, chegou, chegou. Vamos embora. Família, pega a visão. É um corredor, tipo, com um tanto de portas e sem saída. Deve ter um pouco de fobia. Ih, meu guarda é esse aqui, ó. Pô, cadê minha bolsa? Caramba, mano. Mano, você vê que já... Ah, meu, o quarto é um cara sem camisa, velho. Então, mano, o corpo... Sabe o que eu vou fazer agora? Dá um cargão. Não, na moral, você vai perder o quarto, não. Gente, o quarto é basicamente isso aqui, ó. Uma cama. Deixa eu mostrar o banheiro, deixa eu mostrar o banheiro. Calma, Carol. Ai. É um banheiro normal. Cara, isso aqui não cabe quatro pessoas dentro dele, não. Não namorou, mano. É muito pequeno, né? Eu vou dormir aqui, você já sabe por que eu vou dormir. Porque eu não preciso falar nesse vídeo, né, cara? Não, se ele vai dormir na cama de casal, não. Não, eu vou dormir na cama de casal. Mas, sim, você não transa ou não? Quem não transa? Pode ver o bicho mesmo arrombado. Aqui é a varandinha. Varandinha. Oi. E aí? É boa. Tudo bem? Oi. De onde tá vendo esse som? Tá vendo som de onde? Da lateral. Ô, tia Alinha tá no quarto aqui do lado. Da lateral. Você corta igual o nosso? Hã? É uma cama de casal e um sofá. Ah. E abre. O sofá abre. E a cama de casal. E aqui tem o outro quarto nosso também. Aqui. Basicamente isso, galera. Não tem muita coisa no quarto, não. Aí eu vou mostrar mais pra vocês. No navio, que eu acho que vai ter mais coisa, tá ligado? Porque o quarto é minúsculo. Pista, tá aí na maldade, né? E a fazenda na barba. Ô, o cara tá doido pra arrumar moeda aqui, velho. Pelo amor de Deus. Família, hoje a gente vai pra festa. Vai ser a festa do branco. E o seguinte, eu tô com essa blusa preta. Porque tá meio que garuando, tá ligado? Então tá fazendo um friozinho. E a festa no topo do navio... Eu fui lá pegar só um copo. Eu não fui na festa ainda não. A festa no topo do navio também tá pra caramba. Aí eu desci também, Lulu. A gente só vai tirar uma foto. Antes. Depois já vai continuar a festa. E é isso. Gente, o navio tá balançando pra caramba. Porque o... O... É capitão que fala, né? Porque o capitão do navio, ele tá correndo da chuva. Tá ligado? Então tá balançando. Aí o navio já tá balançando. Eu já tô tomando uma. Galera, tá abegante, né? É capitão, sou. Aí já tá balançando. Então, Lulu, parece que eu tô bêbado. Eu nem tô. Só bebi um pouquinho. Família, chegamos aqui. Tá rolando showzinho. Tchau, gente. Adeus. Para a frente. E eu não sei se é a cachaça daqui ou se é o navio. Mas eu tô ficando muito doidão. É o balançador do barco. O que que é? O balançador do barco. Ô, Nath. Balançar, balançar, gostei. Balançar, balançar, gostei. É isso. Vambora com o Tchou. Vou deixar um pedacinho aí pra vocês. É isso. Ó, o Diego já foi atacar a primeira. Cara safado, viu? Esse horário lá. Quando a gente chegou na chanta, ele já tava na de cima dessa mina. Vamos ver se ele vai precisar. A gente começou a chover. Eu emprestei minha blusa de frio pra garantia. Então, toma aqui, né? A gente sabe que é isso. Família, ontem eu esqueci de falar com vocês. Acabou o show aí, que vocês viram. Que eu gravei um pouquinho pra vocês. E a gente veio pro quarto já. Já dormimos, apagamos, mano. O barco balançando, dormi gostosinho. O dia já amanheceu, tá lindo. A menina falou assim, aqui é tudo em dólar, né? Eu vou pusterado depois, viu? Ah, mas aí depois vocês... Eu tenho que converter. Não. O BO você vê depois. Então. Tem de nada. Aí, gente. Fala com vocês. O dia já amanheceu, não é isso? E bora, né? Bora almoçar. Agora já são duas horas. Aqui no barco não tem sinal. Quando a gente tá em alto mar. Aí a gente só pegou sinal hoje. Mais ou menos era uma e meia. Agora são duas horas. E vamos embora, vamos curtir o dia. Vou mostrar pra vocês o dia. Eu não sei se a gente vai descer em Búzios, que a gente chegou em Búzios. Ou se a gente vai continuar no barco e só vai descer amanhã. Vocês vão acompanhando aí e vai descobrir como é que vai ser esse dia. Aí, família. Aqui é tipo assim, tá ligado? É self-serve. Você vai pegando. Tem um tanto de coisa. Mas a questão é, não é só... Tipo, aqui é muito grande, tá ligado? Não é só essa parte. Pro lado de lá tem mais coisa, pro lado de lá tem mais coisa, pro lado de lá tem mais coisa. E é meio confuso. Você não entende muito direito onde tá as coisas. Entendeu? Vou lá me servir e mostro pra vocês. Porque o que eu quero tá do lado de lá. Vou pegar um estrogonofe que eu vi que a Ká já pegou. E é isso. Nossa, isso aqui é sacanagem, viu? Olha as sobremesas. Mais tarde eu passo nessa área. Tô indo lá buscar um estrogonofe. Aí, família. Eu peguei um hamburguizinho e um macarrãozinho que você monta, tá ligado? Só que esse macarrão eu acho que eu dei mole porque eu tô vendo que ele tem peixe. Tem um tanto de coisa, velho. Vou pegar um estrogonofe também. Família, chegamos aqui nessa área do navio, que é uma área tipo exclusiva, tá ligado? Não é todo mundo que pode vir. Aí pra macar a amiga do Mioto, o Mioto deixou. Então, a gente vim aqui pra mostrar pra vocês. Eu ainda não filmei. Vou filmar pra vocês a parte também da galera. A piscina da galera. Mas aqui é basicamente essa piscina aqui. Tem aquelas piscinas quentes ali. E é assim, tá ligado? Aqui é o restaurante. Mano, aqui é muito mais vazio, sabe? Do que a parte lá de baixo. Porque a parte lá de baixo, fica muita gente. Vocês vão ver. A piscina mal dá pra entrar, de tanta gente. Aqui, ó. A piscina não tem ninguém. Entendeu? Então, por isso que essa parte aqui é top, né? O povo rico gosta só de ficar fazendo pose, tá ligado? Não sabe curtir as coisas igual a galerona. A galera lá tem um cara em cima do outro curtindo na piscina. E desse jeito, esquece. Bora. A ducha deles, velho. Que chique. Olha lá. Deixa eu ver. Gostei, viu? E aqui, ó. O Lulu tá ali filmando com o vlog dele também. E aqui é a parada, tipo... Saiu aqui, ó. Desceu aqui, você vai pra H-Parte onde a gente fica. Onde a gente tem acesso, né? Fica o povão, tá ligado? Aí aqui a gente tá atrás do palco. Ali, ó. Aqui, ó. Dentro desse buraco é a piscina. A piscina é que fica a galera. Vou lá mostrar pra vocês. Onde todo mundo tem acesso. E ali é o palco. Atrás do palco, os quartos. Vou explicar certinho pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o navio todo. Pra vocês entenderem como é que funciona. Já mostrei pra vocês o lugar que a gente almoça. É isso. Vocês vão me ver aí. Aí, família. Aqui são os camarotes. Ali é o palcozão do navio. A piscina fica lá atrás. A gente tá parado agora aqui em Búzios. Aí. Vou mostrar pra vocês também a piscina. Marca aí que nós estamos chegando lá. E aqui é a piscina. Voltourando, ó. Mentira, tá vazio. Quando eu passei aqui mais cedo, tava bem mais chato. Agora tá de boa. Família. Agora são mais ou menos umas... Umas 10 horas. Agora, né, Lu? Não, 11. Umas 11 horas da noite. A gente já... São 11. São 11. A gente já... Já jantou. E agora a gente vai lá no cassino, tá ligado? Vê como é que é e tal. Eu nunca fui. Eu nunca entrei em nenhum cassino. Porque no Brasil é proibido ter cassino. E eu só viajei pra Cancun. Quando a gente foi pra Cancun, a gente não foi no cassino. Não sei por quê, mas a gente não foi não. E a primeira vez que eu vou ir no cassino... Por isso que a gente não... É, não tinha dinheiro pra ter por isso. Tá levando pra mim? E o Lulu vai jogar, né? Eu devo pro Lulu, gente. Desde quando ele foi pros Estados Unidos. Ah, mas você vai pagar agora? Vou, vou te pagar. Viu? Um dia, um dia. Nossa, o título do vídeo já pode ser. Paguei a dívida de 5 anos pro Luiz. Mano, e foi quando ele foi nos Estados Unidos. Ele comprou esse tênis aqui pra mim, ó. Aí ficou faltando 7 dólares. Aí vocês falam, ah, pô, 7 dólares. Só que eu... Esse tênis é 60 mil. 60 mil? Mas é quase 60 reais 7 dólares, entendeu? É muito dinheiro, 7 dólares. E agora eu vou pagar a dívida dele. Ele vai jogar. Ó, quem chegou? Mano, você tá sumido. Deve ter o dia inteiro, cara. Eu vou dar chique e elegante. Ouro, prato e diamante. Do nada, do nada. Vamos lá no cassino jogar? A gente tá indo lá no cassino. Fazer o quê? Jogar. Quem? Eu. Vocês dois só. É. E ele? Bora? Jogar, vamos lá. Como que faz pra jogar? Ué, você precisa de dinheiro e vai. Vai só levar dinheiro mesmo? É, eu tô levando dólar. Vou descobrir se eles vão... Será que vai estar funcionando por causa da festa? Vai, eu não sei. Não, você vai ou não vai? Lógico que eu vou. Então, então fechou. Mais um com nós aí na missão. Já estamos descendo lá pro cassino. Tá rolando o show da Luísa Sosa também. Hoje vai ter show de quem? Luísa Sosa, Alok, Gustavo e outro. Teve de manéva já teve. Manéva já teve também? Já. Então, nós vamos... Tipo assim, a Luísa Sosa, infelizmente, não vai dar pra gente assistir. Porque a gente vai fazer dinheiro pra tropa, né? Multiplicar. Eu diria que a gente vai investir agora. Só pra gente chegar lá e falar assim, ah, não aceito... Ah, mano, a gente toda... Você tá levando quanta de grana? Você tá levando quanta de grana pra você gastar lá? Duzentos mil. Duzentos mil. Vai voltar o quê? Pro milzão? Quatrocentos mil mil. Eu vou comprar esse bagulho hoje. Então, vambora, né? A pé. A gente vai confiar aqui no meu azar do amor. Porque tá grande. Tá uma sorte no jogo e deve tá... Cassino tá aberto? Cassino é pra... Cassino é pra... Cassino é pra lá? Vem. E... As cartas finadas. Cassino é... É o número fixo. É. Ah. Tá, mas aqui é o... Six andar, não? Ah, six. Esse é o six. Meu espanhol, meu Deus. Essa para lá? É. Gracias. Sete d'água. Mano, ele... Sabe o que é tarde? Não, o que que é? É um andar abaixo. É um andar abaixo? Cê tá falando merda. E ele já tá chapado, mano. Ó. Ah, mano. Não, pinta no meu ídolo! O cara tá doido já, mano. Família, eu coloquei essa roupa aqui, ó. Porque eu quero tirar uma fotinha e colocar no meu Instagram. Meu Instagram tá aí aparecendo pra vocês. Tá ligado? Então já me segue lá. Não esquece também de curtir o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativar o sininho de notificação pra vocês ficarem ligados quando eu soltar vídeo. Mano, vou mostrar pra vocês também isso aqui, mano. Olha essa escada. Pega a viagem. As meninas tão tirando foto lá. Pega a viagem nessa escada. Mano, ela brilha toda, tá ligado? Doida pra caramba. O Lulu tirou foto lá. Tá lá no Instagram dele. Eu tirei também, só que eu não gostei da minha foto. Vou ver se eu tiro uma outra amanhã. E mostro pra vocês. Sou apaixonado nessa... Olha aí, ó. Mano, é só os lugares diferentes aqui. Tudo bonitassos, mano. Caramba. Aqui é o boliche. É pequenininho, né? Tipo, duas pistas. Não, aqui é amanhã, mano. Aqui é amanhã de acertar. Aqui é fácil. Tá doido. Lu, olha aqui, velho. Que viagem. Olha aqui, Lulu. Olha aqui. Olha aqui, ó. É o esporte salva-vida, olha. Se der merda, ó. Nu pertinho. Mas tem que correr. Não, vou perder dos caras. E aí? Mano, eu tô me sentindo muito... Isaac Cod e James à bordo, tá ligado? Vendo assim no navio. Essa loucura. Chegamos, chegamos no cassino. Vamos ver como é que é aqui. Olha aí, família. Aqui é muito assim. Agora que eu vi que tem essa outra parte. que é grandão, velho. Que tem essas máquinas aqui, ó. Que é tipo, muito aquelas máquinas de finalzinho de jogo, tá ligado? De propaganda. Quanto você ganha. Agora eu vou lá. Vou pôr. Tem que comprar ficha, velho? Não, mas você coloca o dinheiro. Ai, mas aí eu já vou gastar meus 20 dólares de uma vez? Não, você coloca o quanto você quiser de valor. Ah, experiente, então. É, não sei. Na vida de jogatina, né, Luiz? Sua mãe sabe disso? 5 euros ou 500, então eu acho que o mínimo é 5, né? Mas 5 euros é quantos dólares? Os nossos 20 que dá pra ter. Luizão, eu não sei. Não faço ideia, a gente vai ter que saber. Ah, vamos testar. Acabamos de trocar nossos dólares aqui. Trocamos. Então, meu, o 20 do Luiz. Deu o 5 do Luiz. O Gelo já tá apostando. Aqui, ó. Partiu, filho. Partiu fazer dinheiro. Dinheiro pra tropa multiplicar. Começando aqui na roleta, ó. O Luiz vai apostar no vermelho. Põe aí. E o Gelo no preto. Vai? Aposta aí, ó. Põe aí você. Eu vou pôr. Eu não quero nenhum outro, vai. Eu não sei jogar não, viado. Vocês me ajudam? Põe aí, Luiz. Põe aí, Luiz. Eu apostei 5. Você vai pôr no qual? No vermelho? Eu quero ir no preto, então. 5 no preto? Você foi 5 no preto? Era 1, viado. Que 1? Pode ser miserável. Não, 1zão. Aí, ó. Olha aí. Você é doido, mano. As meninas... Acho que isso aí... Não, não. O que é isso? Mano, eu não sei o que tá acontecendo. O que é isso aqui? Isso aí é o verde, que é vezes 14. Aí colocou 50 centavos. É. E se for, você ganha, acho que 30 mil. Vamos ver. Eu fui no preto. Preto, 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 preto. Preto. Deu preto? Preto. Como é que você sabe? Eu vi ali na frente, ali. Ai, gente, a bolinha tá rodando aqui. Então, eu ganhei? Agora o bagulho tinha que ter mais jogador agora. Vai. Eu ganhei agora? Vai mais dinheiro aí, vai. E caí. Aqui, mano. Ganhei quanto? 5,50. 5,50? Tô rico. Tô rico. Não, e você foi quanto? Você foi 50? Ah, tá. Por isso. Era porque você tinha aí de 50 no verbo. No outro, era pra eu ganhar no real. É, mas é um dólar no caso. É um dólar. Não, é um dólar, cinco carros. É, então. Já dá pra comprar uma refrigerante. Vai, aposto. Só arrastar o valor que você quer na cor que você quer. Vou de novo no preto. Postei de novo no preto. Vamos ver o que vai dar. Família, parei. Eu entrei com 5 dólar. Saí com 3,50. Agora eu acho que vou pra essa maquininha ali. O Luiz tá fazendo dinheiro, né? Já fez 4, Luiz? 7 dólar já. Começou com 5. Agora eu vou... Pronto. Vou ir na loucura aqui ver se eu ganho alguma coisa. Porque ali na roleta, filho, tá foda. Aí, gente, apostei 38 centavos. O que que deu? Entendi nada. Ganhei? Caramba, ganhei. Quantos jogos grátis? 3 estáticos. Olha aí, cara. Vai ganhar aqui. Tá rolando. Tá rolando de graça agora. Vai rodar. É? 8 vezes você ganhou. Ah, ganhou. Ó, ganhei de novo. Tá ganhando. E o dinheiro que vinha aqui, o Winnie, você ganhou 90 centavos já. Mais um jogo grátis? Mais um jogo grátis? Mais um jogo grátis? Mais outro, velho. 2. Estourado, estourado. Estourado. Ah, deixa eu andar duas fileiras de novo, velho. Ó, a fileira de 10, e aí? Ah, acho que tem que ser assim, ó. Ah. Gente, olha essa brincadeira. Eu fiz... Mano, eu tava com 3,50. Agora eu fui pra 6,82, velho. Mano, ganhei 3,70, mano. Caramba, não, vou jogar... Quero ir de novo nesse treco. Vamos coletar e vamos... É, e vamos mudar. Não pode emocionar, galera. Isso que é ser esperto. Aí, ó, agora eu vou jogar nessa aqui, ó. Mudei de máquina. 38 créditos. 38 mesmo? É, 38. Jogar 38 ou você pode jogar 38? Pode jogar isso aqui, tudo. É, não. 38 só, 38 só. Vamos ver o que que dá. 38 é só uma rodada. Uma rodada. Vamos ver. Ganhei, hein, ó. Ganhei, ó. Vamos ver aqui, né. 45,00. 45,00. Mano, tô ficando milionário, velho. Você acha que eu vou de novo? Eu vou de novo, né? Mas você acha que eu podia ir aqui agora, ó. Um e outro, mais. É, vai. Vamos testar. Ganhou. Ganhei, mas ganhei pouco, é. Apostei 88 e ganhei 40. Gente, fala com vocês. Vou parar de apostar. Vou lá trocar meu dinheiro. Porque eu tenho que pagar o Luiz. Não perdi. Continuei com 5. Ganhei, hein, um centavo. Acho que eu vou perder esses centavos. Vou apostar na máquina ali. Vou ver o que que dá. Só pra ficar, tipo, um valor redondo. Tipo, 5, tá ligado? Aí, família. Olha, apostei 5 dólares. Na verdade, eu ia parar quando eu ficasse com 3, né? Porque eu devia mais 2 pro Luiz. Agora eu tenho 1 dó e 1 centavo, tá ligado? Lulu. Aí, mano. Tá bom, irmão. Depois eu te pago mais 1 dólar. Morreu. Morreu 1 dólar. Quando você tem essa vida de jogo. Vou até pôr esse 1 dólar aqui. Põe aí 1 dólar. Você vai fazer muito dinheiro com esse 1 dólar, mano. Porque eu posso não ter pagado, mas tá abençoado. Também. Vai, aposta. Vamos ver. Agora o Lulu, mano. Não aceita não, não aceita não. Olha só, mano. Tá com 12 dólar. Você apostou quanto? Ah, eu acho que não aceita 1 dólar. O mínimo é 5, esqueceu? Ah, entendi. Você vai ter que juntar aí, então. Tem que trocar esse 1 dólar depois. É. Mas deixa 1 dólar na carteira. O povo fala que chama dinheiro, né? Deixar 1 dólar. Ah, meu 5 também não aceita não. Ah, é porque você ferrou. Você ganhou hoje. Você apostou 5 dólar e tá saindo com 12. Amanhã tá p***. Entendeu? Eu apostei 5 dólar e saí com 1. Gente, eu ouvi falar aqui que o navio tem que estar navegando, tá ligado? Ele não pode estar parado pro cassino funcionar. Porque quando o navio tá parado, ele tá em território brasileiro. Então é proibido o cassino no Brasil. Quando ele tá navegando, parece que ele não tá em lugar nenhum. Então pode funcionar de boa. Então só quando o navio tá andando que o cassino funciona, tá ligado? Agora eu tô indo embora. Cheguei aqui com 20 dólares. Tô saindo com 10. Só que eu paguei pro Lulu 6. Perdi 4 dólares, tá ligado? 4 vezes 5. Foi isso aí que eu perdi. Em reais. Mas é assim, né, velho? Um dia a gente perde. Um dia a gente ganhou. O Lulu mesmo saiu. Entrou com 5 dólares. Saiu com 12. Entendeu? Ele ganhou. Nem as asão que ele tá na amor, velho. Tem que ser, né? Família, esqueci de gravar pra vocês. Vim aqui pra festa, tá ligado? O dia já tá amanhecendo. Ó, o show ainda tá rolando lá. E é isso, velho. Vou ficar aqui até a última pessoa que ele ia embora. Vou tá aqui curtindo. Aproveitar o máximo, né? Tá rolando a Alok aqui. Então teve o show do Bioto. O Bioto vai ser amanhã. Teve Luísa Sosa, a Alok. Nem lembro o resto. Mas tem. Bora voltar lá pra onde a gente tá ficando. A gente tá ficando no camarote, no meio do palco. Acho que não vai dar pra vocês escutar a gente direito. Vou tirar pra vocês. Tá ficando aqui, ó. Pé do palco. Jérgio já tá doidão. Ó, não sabe aí, Jérão. Até o último minuto da Alok. Até o último meio minuto. A gente vai ficar até meio dia hoje. Quando tiver tocando, nós vamos ficar aqui, ó. Não esquece. Eu não vou embora. Ó, eu tenho uma notícia ruim e uma boa pra vocês. Calma. A ruim é que, teoricamente, eu fui informado que é pra acabar agora. Mas a boa é que eu não vou parar. Família, agora são quase sete horas da manhã. Não deu pra gravar muito da festa, porque eu já gravei a festa de ontem. Pra não ficar gostado, tipo, as mesmas coisas, né? Só que hoje eu fiquei até mais tarde. Só um set... Você não relaxa e nada. Não tem nada, né? Mas são quase sete horas da manhã, ó. O dia já amanheceu. Tamo aqui tomar um café da manhã. Eu e o Nathzinha. O Nath foi a única que aguentou ficar acordado até comigo. E é isso, galera. Eu vou tentar não dormir, que amanhã a gente vai gravar vídeo. Vai fazer uma parte de coisa. Tá saindo vídeo também no canal da Camila. É uma passãozinha, assim. Tá saindo vídeo. Mas tá saindo também. É isso, galera. Agora eu vou comer e dormir. Beijo. Bom dia, galera. Hoje é o... Hoje já é domingo, né? O terceiro, quarto dia de navio. Não sei. A gente entrou quinta. Era pra ser o quarto. Mas a gente basicamente só vai embora. Ontem aí eu não filmei muito pra vocês. Na verdade eu não filmei nada. Mas ontem teve show do Gustavo Mioto. Teve show do Thiaguinho. E durante o dia a gente basicamente ficou gravando. Pro canal da Camila. Tá saindo os vídeos lá tudo no canal. Ficamos gravando navio aqui. Basicamente o dia inteiro. Então acabou que não teve muita coisa que deu pra eu mostrar pra vocês. E o que podia tá lá no canal dela também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vlogzão aqui no navio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação pra vocês ficarem ligados aí. Quando eu soltar vídeo. Já tamo aqui em Santos. São Paulo. Terra firme novamente. E no mesmo lugar que a gente tinha entrado. Aí ó. O ônibus que a gente chegou. Estranho tudo. Agora. Partiu, família. Partiu. É isso. Desembarcar. Um grande beijo pra vocês. E tchau.